Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto, só sabem te amar E se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para teu lado sempre estar Tua família Tua família Não, não deixe que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engane o teu coração Só Deus não me usa E se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para teu lado sempre estar Tua família Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Tua família Nossa família